E aí galera do canal Captur Sobrenatural, beleza? Ricardo Alves aqui com vocês. Galera, seguinte, como vocês podem ver, eu tô numa casinha aqui, tá? Gente, essa casa é muito antiga, mas muito antiga. E ó, vocês estão vendo que eu tô meio cansado? Deu trabalho pra entrar aqui, tá? Está abandonada, no meio do nada aqui, o pessoal convidou eu pra fazer uma investigação aqui, certo? Eu tive que cortar o mato aqui, galera. Eu só não comecei o vídeo lá de fora porque eu não tinha necessidade, não tinha necessidade de eu cortar esse mato. O mato tá muito alto, tá cobrindo a casa aqui, né? E graças a Deus eu consegui trazer o facão também, né? E tá ali, ó. E eu passei por esse mato aqui com medo, galera. O pessoal falou pra mim tomar cuidado por causa de cobra, né? E só que a história daqui, galera, o pessoal relata, eles contaram pra mim, tá? E eu vou passar pra vocês. Todos que conversou comigo e falou que essa casa, que essa casa aqui é assombrada. Uns barulhos. E eu tô sentindo uma energia nela, galera, sabe? Uma energia bem pesada. Eu não tô sentindo nada ruim, só que tem uma energia pesada aqui nessa casa. E eu também escutei uns barulhos lá, não sei o que que era, né? Mas o que que aconteceu aqui, gente? Seguinte, morava um homem e sua esposa aqui, tá? Morava ele e sua esposa. E eles tinham um filho. O filho deles tinha seis anos de idade. Galera, o pessoal contou pra mim, eu vou passar do jeito que eles falaram pra mim. Eles falaram, Ricardo, aquela casa é assombrada por um espírito de um homem que tinha seis esposas, tá? Seis. Mas é o modo deles falar, gente. Ele não era casado com seis mulheres. Ele não era. Ele só era casado com essa que ele morava aqui, tá? Só que diz que o cara, galera, o pessoal que conhece a história, que é bem antiga essa história aqui, né? Eles falaram pra mim que ele era meio danado. O cara era danado, era sem vergonha, sabe? E tinha os barzinhos aqui da época, na região, né? Que o pessoal gostava de tomar uma pinguinha. E juntava bastante homens. Eles gostavam de vir, né? Jogar baralho, tomar as coisas, né? E ele saía falando pros outros, é, eu tenho tal mulher, hoje eu vou na casa dela, hoje eu vou na casa de fulana, né? E ele saía espalhando pra todo mundo aí. Ele falava que ele tinha seis, né? Com essa que ele era casado aqui. E essa mulher dele, ela já tava desconfiada dele. Ela já tava desconfiada que ele tava traindo ela, né? E um certo dia, gente, ela pegou ele no ato, numa casinha próxima aqui de uma mulher que morava aqui. E ela conhecia essa mulher de vista. E ela nunca imaginava que essa mulher ia fazer isso com ela, né? E o marido dela ficava com... Essa era uma das cinco, né? Contando com ela. É um rolo danado, tá? E daí o que que aconteceu? O dia que essa mulher pegou ele com essa outra mulher, ela conseguiu ver, né? Escondido. E, gente, quando chegou aqui em casa, ela tirou a vida dele aqui dentro, tá? A vida do próprio marido aqui dentro, certo? E ela tentou fugir, né? Só que o pessoal descobriu que foi ela que fez isso. E daí, ela prenderam ela. E a criança que eles tinham, o filho, né? Pequeno. O pessoal falou pra mim que foi pra casa dos avós, parece, né? Então, gente, daí o pessoal falou pra mim, o Ricardo, vai lá, cara. Tem uma estradinha que passa aqui, ó. Eles falaram, o Ricardo, vai lá, que o pessoal vê coisas estranhas ali, eles ouvem barulho, eles veem vulto, né? E eles falaram pra mim que já teve relato de gente que viu um homem parado ali na frente, né? Diz que viu um homem parado ali e some, né? E, então, gente, eles falaram, eles falaram, pode ser o espírito, o espírito desse homem, né? Vai lá, se for o espírito dele, se ele puder ajudar, se ele quiser uma ajuda, né? Só que o pessoal falou pra mim, galera, falou que ele era um cara muito sem vergonha, muito safado, do jeito que eles contaram pra mim, né? Diz que ele não respeitava a esposa dele, não. E acabou dando isso aí, sabe? É, galera, só tem um probleminha aqui, eu compartilhei até com algumas pessoas lá da linha de transmissão já, tá? Ó, não sei se vocês vão ver aqui, ó, tá vendo? Quebrou meu K2, ó, ó, quebrou, gente, ó, não sei se dá pra ver aí, ó, quebrou, ó lá, tudo quebrado, vou até jogar fora depois, e o celular também, que eu uso pra fazer split box, quebrou, caiu, vou ter que arrumar, só que eu tenho esse aqui, né? Que eu uso pra linha de transmissão. É, gente, gente, infelizmente, eu tava saindo de uma investigação aí, e a minha bolsa, ela tava rasgada, e eu deixei eles nesse bolsinho, nesse bolsinho pequeno, tava rasgado o bolso, e eu não vi. O celular caiu e o K2 caiu junto, a hora que eu guardei, aí a hora que eu olhei pelo retrovisor da moto, assim, que eu vi que tava, caiu na pista, eu ainda freiei, galera, sabe? Quase sofri um acidente, só que veio um carro e passou por cima dos dois. É, infelizmente, gente, é triste, né? Porque um aparelho desse aqui é caro, só que eu já vou pedir outra semana que vem, né? É, se Deus quiser. Mas, é, eu vou entrar aqui, galera, porque eu tô sentindo uma energia dessa casa, tá? Tô sentindo uma energia bem estranha, igual eu falei pra vocês, eu escutei alguns barulhos ali dentro, gente, eu não sei se é bicho, mas parecia que tinha gente andando aqui dentro, beleza? Então, vem comigo, vamos descobrir se for o espírito desse homem que estiver aqui, eu vou tentar ajudar ele, beleza? Ó, e você que tá chegando no canal aí agora e não é inscrito, eu convido a se inscrever, se junte a nossa família Captura Sobrenatural, tá? Os vídeos, segunda, sexta, às duas horas, tá bom? Eu sempre posto as coisas do canal lá no Instagram, vou deixar aqui, sigam lá, sejam todos bem-vindos também, tá? E vou deixar o WhatsApp, galera, ó, vai tá aqui, salvo meu número lá, que eu envio os vídeos novos pra vocês, beleza? Vem comigo. Bom, galera, vamos lá, ó, atravessei esse mato todo aqui, beleza? Gente, a casa tá tomada pelo mato, ó, e tá bem, bem, essa casa é muito antiga, galera, o pessoal falou pra mim, ó, é que a história aqui é bem famosa, né? E a história é essa, gente, tá? O homem tinha seis mulheres aí. Eu peço que Deus me abençoe nessa investigação, me levando de todo mal, barulhos, ó, né? Me leve de espíritos ruins, eu não tô sentindo nada ruim, galera, só que tem uma energia forte aqui, ó, minha mentora e o anjo Gabriel se faça presente aqui também, dá licença. Nossa. Olha isso aqui, olha o forro da casa do jeito que era, gente, ó. Ah, tem um urubu lá em cima, ó, ó lá um urubu lá, ó. Galera, olha o forro da casa do jeito que era, parecia que tinha tela, ó, bem finita e tem um madeiramento lá, ó. Foi tudo pro chão aqui já também, ó. Dá licença, tá? Se tiver algum espírito aqui precisando de ajuda, eu tô aqui só com a intenção de ajudar. E é uma casinha até grande, ó, tem um quarto aqui, outra aqui, ó, o vasoado já foi pro chão, ó, aqui tá o banheiro, ó, é, galera, essas casas é perigoso ter cobra, hein? Tem que tomar um cuidado. Banheirinho. Nossa, gente, é bem antiga mesmo, ó. Aqui é outro quarto, esse aqui é o quarto maior, devia ser o quarto deles, ó. É mesmo, esse aqui devia ser o quarto deles, galera, ó. Quarto grande, esse aqui é um pouco mais pequeno, ó, devia ser o da criança que eles tinham. Complicado, né, gente? O homem não respeitou a esposa que tinha, nem o filho, né? Sei lá. O pessoal falava que ele era brincalhão, sabe? Era um cara brincalhão, as pessoas gostavam dele aqui, né? Só que aqui era a cozinha, ó. Só que ele tinha esse defeito aí, né, galera? É, só que quem somos nós pra julgar, né? A gente também não é perfeito em nada. Só Deus pode julgar. Dá licença, aqui devia ser a sala. Meu, nunca vi um forro desse jeito aqui, não, ó. É uma camada bem fina de concreto, aparece de massa. E aí, é numa tela, ó lá, ó. Quer ver, ó? Não sei se vocês conseguem ver ali, ó. Vamos ver. Ó, é uma tela, ó. Aqui é a porta. Nossa, tá caindo a soalha aqui, ó. É, galera, aqui é a porta aqui de entrada, tá fechada aqui, ó. Só lá mesmo que tá aberto. Gente, eu tô sentindo uma energia de espírito aqui, tá? É, eu vou fazer o Spirit Box, porque é o K2 sem condição, gente. Ó, quebrou, ó. Ó, tá tudo quebrado. Felizmente, galera, eu gosto do K2, porque o K2 me avisa a hora que tem presença de espírito. Então, o K2 é o primeiro aparelho que eu ligo, né? Sempre eu ligo o K2 primeiro. Aí, o K2 dando sinal, já sei que tem espíritos no local. Então, fica mais fácil. O K2 me avisa também, evita de eu tomar susto, entendeu? Mas, vamos lá, eu vou fazer um Spirit Box aqui sim, né? Vamos lá, vamos lá, então. Meu Deus do céu, vamos lá, vamos lá, então. Meu Deus do céu, vamos lá, vamos lá, então. Meu Deus do céu, eu escutei uma voz, uma voz. Olha, minha arranha é ali, ó. Tem um prego aqui. Eu escutei uma voz aqui, ó. Galera, eu escutei uma voz. Mas foi aqui dentro da casa, ó. Eu não sei se pegou no áudio da câmera aí, ó. Foi nítido, eu escutei, só não deu para entender o que falou, mas eu escutei uma voz. Estou falando? Tem presença de espírito aqui, ó. Vamos lá, vamos fazer um Spirit Box, vamos descobrir. Bom, galera, vamos lá. Spirit Box está ligado, ó. Opa! Tem alguma presença de espírito aqui comigo? Galera, eu escutei a voz. Eu quero ver se pegou no áudio aí depois. Foi por aqui, ó, uma voz. Eu quero ver se pegou no áudio aí depois. Opa! Sou o Ricardo Alves. Opa! Meu nome. Faz de um nome, ó. Opa! Opa! Você pode me falar o seu nome? Sou o Valdir. Falou bem baixinho. Seu nome é Valdir? É sim. É o meu nome. Parece que falou Olívia. Olívia também. Valdir, ó. O nome dele é Valdir. Valdir! Você era o dono da casa aqui? Isso mesmo. Era. Era sim, ó. Ô, Valdir. Sou o Ricardo Alves. Tudo bom? Valdir, eu tô com todo respeito aqui, não. O pai falou Lúcia. Lúcia. Falou Olívia. Falou Lúcia. Será que eram as mulheres dele? Eu entendi. Ajuda ali. Opa! Pediu ajuda, ó. Posso dizer sim. Eu entendi que você falou o nome de uma mulher aqui primeiro, Olívia. Era a sua esposa? É sim. Mas essa, 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 a Olívia era a mulher com quem você era casado. Isso. Isso. Isso, ó. Ajuda de novo, ele falou. Valdir. É você. Ele falou o nome de uma mulher aqui também. O pessoal me convidou pra fazer uma investigação nessa casa aqui. Eles contaram a história aqui pra mim, meu amigo. Tô aqui com respeito, tá? Não vim julgar o senhor, tá bom? Só quem julga é Deus. Ele falou Olívia. Ô, 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 Valdir. Essa Olívia. Parece que ele falou que é ela. Ela que era a esposa dele. Foi a Olívia que, que tirou a sua... Foi isso. Foi isso. Ajuda pra Lúcia. Olha, ele quer ajuda, ó. Certo. Ô, Valdir, eu fiquei sabendo que ela fez isso com você, meu irmão. Eu vou fazer a pergunta aqui, mas é com todo respeito, tá? Diz que, além dela, que era a sua esposa, você tinha mais cinco mulheres? É verdade? É sim. Ó, é sim, ele falou. Cachorro. Ó, falou outro nome aqui, ó. Lúcia. Sai. Sai. Falou cachorro. Entendi, Valdir. Então você tinha a sua esposa e mais cinco mulheres? Isso, ó. Meu Deus do céu. Valdir, e com essa sua esposa aqui, você tinha um filho, né? Tinha. Olha aí. Tinha. Meu Deus do céu. Olha, gente, ele confirmou. Sofrendo, ó. Tá sofrendo, ele falou, ó. Ô, Valdir, o pessoal contou pra mim, né? Pediram pra mim fazer uma investigação aqui. Que eles veem uns barulhos aqui. Eles disseram que já viram um homem parado ali na frente e sumiu. É você que se manifesta aqui? Sou sim. Sou sim, claro. Olha isso aí. Eu sim. Galera, o espiritismo é muito nítido, ó. Só que eu tenho que regular ele ainda. Peço perdão pra vocês que eu não tive tempo depois da viagem de São Paulo. Mas sou... Olha, claro. Ana. Olha. Ele já falou o nome de cinco... Quatro mulheres aqui, eu acho. Ô, Valdir. Parece que ele falou que tá sofrendo. Por que que você está aqui ainda, meu irmão? Existe. É. Tá aqui, ó. Ele falou que tá sofrendo. Quero pedir. Quero pedir perdão. Falou, ó. Ah, então você... Você está arrependido do que você fez, é isso? Isso. Eu tô. Entendi. Que bom, meu amigo, que você está arrependido. Verdade. Tem um filho, ó. O pai falou saudade. Isso. O pai escreveu o cachorro. Eu sou o cachorro. Ele mesmo ofendeu ele aqui, ó. Sim. Isso, ó. Quero missa. Opa, pediu missa, gente, ó. Galera, eu não tô aqui pra ajudar. Eu não tô aqui pra julgar, não. Vou pedir pra você lá dar uma missa pra ele, ó. Valdir, ó. Tá arrependido. Entendi. Valdir. Mas por que que você fazia isso? Você quer me contar, meu irmão? Você sentia prazer em fazer isso? Você não raciocinava direito? Era louco, parece que ele falou, ó. Olha, ele tá arrependido, gente, ó. Olha, olha. Família, minha herança. Infelizmente, gente, tá arrependido, mas é tarde. É complicado, gente. Tem muitas pessoas que se arrependem, ó. Só que daí já é tarde demais, galera, ó. É. É, ó. Concordou. Concordou comigo, ó. Arrependido, ó. Nítido, ele falou, ó. Ajuda. Vamos lá, meu irmão. Vamos lá, eu vou te ajudar. E você quer pedir perdão? Pra quem? Pra sua esposa? Sim, é. Falou, é. Claro. Pedido de perdão tá feito. E você perdoa ela por ela ter tirado a f*** daqui? Eu perdoo. Sou ruim, ó. Quer falar mais alguma coisa, meu irmão? Pedir perdão por mais alguma coisa? Pra Deus. Pra Deus. Olha, falou nítido, ó. Olha, maravilhoso. Sim, ó. Está pedindo perdão pra Deus, então, Valdir? É isso. Ajuda, olha que ajuda, gente. É ele que tá aqui mesmo. Vamos lá, eu vou ajudar. A minha intenção é ajudar. Eu não tô aqui pra julgar ninguém. Quem sou eu, né? Tem várias pessoas que gostam de julgar, mas não é assim, não, gente. A gente tem que ajudar. Eu acho que o mundo seria melhor se nós ajudássemos, em vez de ficar julgando, né? Valdir, deixa eu só te fazer uma pergunta, meu irmão. A hora que eu tava começando aqui, eu escutei uma voz aqui. Foi você que falou? Foi, ó. Foi, ó. Isso foi, ó. Entendi, meu irmão. Vamos lá, então. Eu vou chamar o anjo Gabriel aqui e a minha mentora, tá bom? Eu peço que o anjo Gabriel e a minha mentora se façam presente aqui, ó. O Valdir está arrependido das coisas que fez o Lida. Luz. Luz. Ó, galera, ele tá pedindo luz. Ele tá pedindo ajuda. Ele tá arrependido, ó. Luz. E ele falou o nome de várias mulheres aqui. Eu vou ver certinho depois. Ó, Valdir, você consegue ver o meu anjo, a mentora? Tô vendo, ó. Eu peço que você siga eles, tá bom? Siga eles e vá pra luz, meu irmão. Vá descansar. Eu era um crente. Luz. 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 Obrigado, ó. Falou obrigado, ó. Imagina, meu irmão. Obrigado eu. Vai em paz. Tá bom? Ele falou que a voz ali foi dele, ó. Gente, é impressionante, ó. Ó, inscrito que quiser participar comigo de investigação, venham comigo, venham comigo. Eu já visitei a casa de várias pessoas, ó. Sabe? Então, gente, venham comigo participar. É magnífica a espiritualidade, ó. Ó, olha, parou até de falar, ó. Galera, eu vou fazer uma oração aqui, tá? E pra ver se ele foi encaminhado pra luz, beleza? Bom, galera, eu tô aqui já faz um tempo, ó. O Spirit Box tá ligado. É... Não tô sentindo mais presença de espírito, gente. Apesar que eu tô sem o K2, né? Pra me ligar, pra ver se pega alguma presença. Agora é um notebook que tá aqui. Ele tá aqui no... Ele tá no forro aqui, ó. Mentora, por favor. O espírito do Valdir conseguiu seguir pra um caminho de luz? Ele estava muito arrependido. Tava pedindo ajuda toda hora, pedindo luz. Ele conseguiu seguir pra um... Sim. Ó. Nem terminei de falar. Sim, ó. Ela falou. Maravilha. Agradecer ao anjo Gabriel. Agradecer a minha mentora. E agradecer a Deus, meu Deus. Muito obrigado por me dar coragem de vir nesses lugares assim, ó. É, galera. Não é qualquer um que entra aqui não. Olha o tamanho do mato. Galera, muito obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo inteirinho aí, tá? Deixaram o like. Deixem seu comentário, gente. Infelizmente, ele se arrependeu. Felizmente, né? Mas, infelizmente, foi tarde, né? Então, esse daí serve como uma lição também, galera. Pra todos nós, né? É, por isso que é bom a gente sempre tentar fazer as coisas. Certo. Certo que a gente é errado, gente. A gente não é perfeito. Mas tentar fazer ao máximo as coisas certas pra não acontecer esse tipo de coisa. Beleza? Tamo junto, hein?